A Associação Okinawa de Campo Grande promoveu mais um jantar com festival de prêmios através da Escola de Línguas Okinawa Gakuen. Acompanhe a reportagem feita por Nelson Mandu e Elias Moraes. Dozo! No dia 21 de outubro, o Okinawa Gakuen promoveu um jantar com festival de prêmios. TVNK esteve presente com sua equipe, fazendo a cobertura com os repórteres Elias Moraes e Nelson Mandu. Mais uma vez a Escola de Língua Japonesa Okinawa Gakuen realizando esse jantar com festival de prêmios e contando com essa participação dos associados, dos pais e nessa doação desses prêmios para o festival. É importante porque no começo do mês de dezembro, o primeiro domingo, alguns alunos irão para Pedro Juan Cabaleiro para fazer a prova de proficiência em língua japonesa e a renda será revertida para o custeio da locação do ônibus. O ensino do idioma japonês exige muita disciplina dos alunos e requer da organização uma intensa campanha para a manutenção das despesas. Esse evento é realizado uma vez ao ano, que é para a gente angariar fundos para a despesa da escola, porque durante todo o ano, só com a mensalidade que é mínimo, a gente não consegue custear todas as despesas da escola, então precisamos fazer um evento desse para que o nosso caixa possa funcionar bem. Eu quero agradecer aos pais dos nossos alunos, aos alunos, professores, à diretoria da Associação Okinawa, que sempre ajuda a gente nos eventos, dando seu total apoio às nossas realizações. Muito obrigada a todos. A cultura okinawana é levada a sério pelos jovens que frequentam o Gakuen. A gente está ajudando aqui, é muito mais do que só, não uma caridade, né, porque todos nós, os alunos aqui, temos uma noção que é importante ajudar a associação, que é um lugar que nós damos nosso esforço para eles, porque tem um retorno. E, além disso, esse ano, vários alunos vão fazer a prova de proficiência na língua japonesa. E, para esses alunos não precisarem ter cursos quanto a viagem, estradia, essas coisas, nós ajudamos trabalhando aqui no Bingo e nos eventos que tem aqui na associação. Cimento e ferro, muito barato. Você só encontra na Cimento e Ferro da Avenida Marechal Floriano, 785 Vila Bandeirantes, em Campo Grande. Cimento, cal, prescal, vergalhão, treliça, coluna pronta, tela para concreto, prego, madeira para caixaria, arame recosido e galvonizado. Cimento e Ferro, lugar de comprar barato. Telefone 3331-6505, filial na Avenida Júlio de Castilho, 5213. Silvia Regina. Agora em Campo Grande, um restaurante para todas as classes. Elaborado com a mais requintada técnica, a Cozinha Oriental do Restaurante Tacô, atende ao mais exigente paladar. Venha conhecer os deliciosos pratos preparados por profissionais experientes, sob supervisão do casal Pedro e Paula. A variedade da gastronomia oriental e a tradição da comida japonesa de Campo Grande, agora você encontra num só lugar. Avenida Bom Pastor, 1030. Restaurante Tacô.